Bora participar, a gente tá aí, né? A casa do sonho. Já pensou ser contemplada com uma casa novinha, cheia de prêmios, toda amobiliada, hein? É mais uma promoção do Grupo RCN de Comunicação e é facinho pra vocês participarem. 7h19, vamos agora pra capital, pra Campo Grande. Vamos ao vivo agora com a participação da Isabela Duarte, que chega com informações pra gente nesta manhã de quarta-feira, quarta-feira de cinza. Oi, Isa, eu já gostaria de saber como que está aí na capital nesta manhã, aqui em Três Lagoas, tudo fechado no período da manhã, as repartições públicas só voltam a funcionar no período da tarde, comércio também, hein, na capital? Bom dia pra você. Bom dia, Ana, bom dia, Três Lagoas. Aqui na capital também está parecido com Três Lagoas, né? As repartições públicas, a maioria dos comerciantes estão fechados, né, só abrem nesta tarde. Aqui temos a Fundrabe, a Agência de Fundação do Trabalho, que também fica fechada durante o dia todo, né, uma repartição pública que vai ficar fechada nesta quarta-feira. Então, alguns abrem, alguns não, né, desde ontem, alguns comerciantes abriram, mesmo no feriado, né, então a gente vai acompanhando, né, até amanhã deve estar tudo normalizado por aqui, Ana. E aí, o carnaval, como que foi aí na capital, Isa? Olha, nós tivemos os bloquinhos, né, os tradicionais bloquinhos de rua aqui da capital e também os desfiles, né, ontem foram encerrados os desfiles das escolas de samba aqui em Campo Grande, hoje a gente vai acompanhar também a apuração pra saber qual foi a escola vencedora, e logo mais no jornal CBN Campo Grande, a gente vai trazer a matéria de como que foi a cobertura desse desfile, com bastante vídeo, fotos pra todo mundo acompanhar essa festa que foi aqui na capital. Uma informação, Isa? Temos, sim, né, tava acompanhando vocês falando da Casa dos Sonhos, né, realmente é um sonho ter uma casa própria, e agora também tem uma informação sobre emprego, né, pra quem se imaginou ou sonha em ser instrutor de autoescola, ensinar as pessoas a dirigir, o DETRAN de Mato Grosso do Sul abriu inscrições para o curso de formação de instrutor de trânsito, são 40 vagas disponíveis, e as inscrições vão até a próxima segunda-feira, então tem que correr ali, porque as vagas são limitadas, o prato de inscrição é curto, é realmente pra algumas pessoas conseguirem essa vaga. As inscrições ficam no portal Meu DETRAN, na aba Educação. Os requisitos são ter mais de 21 anos, ter ensino médio completo, e também dirigir a no mínimo 2 anos. O curso tem 203 horas de formação, e até o dia 19 de abril, a turma de instrutores será formada, Ana. Maravilha, obrigada, viu, Isa, pela tua participação, uma ótima quarta-feira de cinzas pra você e pra toda a equipe da CBN Campo Grande, viu?